E a DEVB, Igreja Assembleia de Deus em Vila Brasil, nesta noite aqui com o pastor Ferreirinha, que nos prestigiou desde ontem na nossa cruzada ao ar livre, cruzada evangelística Jesus o Senhor da Vida, edição 2019. Pastor Ferreirinha, seja muito bem-vindo à Igreja Assembleia de Deus em Vila Brasil. Ontem o senhor esteve participando conosco do culto ao ar livre, onde foi o encerramento da cruzada ao ar livre. Nós gostaríamos de saber do senhor, como foi para o senhor participar pela primeira vez da cruzada evangelística Jesus o Senhor da Vida. Olha, meu amado, faltam-nos palavras para agradecer ao nosso Deus a grandiosidade do serviço, do trabalho que foi prestado nesses dias. Alegado que poucas igrejas hoje querem sair das quatro paredes. Portanto, glorificar a Deus pela vida de todos que fazem esta nova igreja, quando saem das quatro paredes para ir em praça pública, saquear os infernos e povoar os céus. Foi muito bom, muito boa a nossa participação, foi somente ontem, mas aprove Deus trabalhar desde o dia da abertura. E eu acredito que a igreja está fazendo o seu papel fundamental, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe. Parabéns, mas parabéns a todos os organizadores. O pastor Luiz Rios, que tem essa mente de patrocinar e cuidar, e ser um anfitrião desse trabalho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito boa a participação ontem ao Ar Livre, onde as pessoas amigas tiveram a oportunidade de ouvir a boa palavra ministrada aos seus corações. Terminamos a noite ontem com salvação de almas, e hoje, encerramento oficial aqui no templo, sede, na nave da igreja, e hoje, mais uma vez, o senhor nos surpreendeu com uma palavra maravilhosa. Queremos agradecer ao senhor por essa participação, e como foi para o senhor participar hoje, nesse encerramento, desses quatro dias de festa, aqui no nosso templo sede. Bem, falar para a igreja tão educada, tão didática como esta, fica difícil. Eu quero agradecer ao pastor ter nos dado essa oportunidade, mas acredito que a palavra, ela foi entregue dentro do seu tempo, porque a palavra de Deus nos fala, que toda palavra, ela é boa, mas se for dada ao seu tempo, é como maçã de prata e salva de ouro. Então, assim foi a palavra do senhor dita nesta noite. Acredito que muitas pessoas foram alcançadas, e a gente sai desincubido da responsabilidade de ser uma voz. esta voz que clama, e a Bíblia diz que clama a mim e responde-te aí. E acredito que muitos hoje saíram alcançados com a palavra. Não que a palavra seja minha, a palavra é dele, mas eles usam o seu instrumento como quer, onde quer e a hora que quer. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pela entrevista. Então, nós estamos terminando por aqui. Se você quiser rever as ministrações do pastor Ferreirinha, ontem na cruzada, hoje, aqui no nosso Templo Sede, você pode acessar o nosso canal, AD Vila Brasil, você coloca lá no YouTube, aí você aproveita, dá o like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, e você pode acompanhar desde sexta-feira, sábado, domingo, e hoje o encerramento, na segunda-feira, de todas as transmissões que fizemos dessa cruzada evangelística 2019. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.